O nosso terceiro prêmio desse último domingo saiu aqui pra Ponta Grossa. E a vendedora, que é vendedora parceira e per sorte, tá aqui comigo, a dona Marlida Rosa da Silva. Pois é, tô muito feliz. Fiquei muito contente quando vi na hora ali que era uma pessoa que comprou comigo, né? Fiquei muito feliz. A senhora quer deixar um telefone, um contato pra que as pessoas possam comprar com a senhora? Porque agora que a senhora mostrou mais uma vez que é ponto pequeno, vai chover de gente, né? Com certeza. Então, eu vendo na minha casa, né? Que é no parque, na rua Barreto Menezes 63, tem os papéis lá, a plaquinha, né? Então, eu vendo lá e pode me chamar também pelo telefone, né? Diga pra nós. Que é o 999-421-1098. Então, você que quer ir do parque aqui de Ponta Grossa, que tá à procura de uma vendedora ambulante, que quer sim adquirir um título com toda essa sorte que a dona Marli tem pra passar pra gente, entre em contato já. Obrigada, dona Marli. Eu que agradeço.